Olá, boa tarde. Hoje para você, dia ótimo, dia alto astral, né? Enfim, é sexta-feira, o dia mais esperado da semana. É hora de passear pela cultura e entretenimento da nossa cidade. Você vai ver as melhores dicas para aproveitar o fim de semana. Programa Diversão, que é a hora do nosso Giro Cultural. A boa música em ambiente intimista e descontraído é a pedida desta sexta-feira. Logo mais, entra em cena mais uma edição do Projeto Sonora Local. Hoje com a participação de Elisa Maia, justamente a idealizadora do projeto em Manaus. Seja bem-vinda, Elisa, ao Meio de Revista. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Eu queria que, antes da gente entrar propriamente no Sonora, eu sei que você tem coisas boas para contar, novidades da tua carreira. Como é que está aí? O que você traz para o nosso público? Então, depois de três anos, no final de 2013, eu lancei o meu primeiro trabalho, que é o EP Ser da Cidade. E eu fiz muitos shows, eu viajei por outros estados apresentando esse show. E agora, pouco mais de três anos depois, eu estou em processo de produção. Já tem mais ou menos um ano que eu venho para produzir o meu novo disco, que vai ser um álbum com dez faixas e tal. E provavelmente ele vai estar sendo lançado agora no início do segundo semestre. Inclusive, a gente tem algumas imagens aí, produção. Confere? Vamos dar uma olhadinha? É um teaser, né? Desse processo agora, em estúdio. Já mostrando um pedaço, em primeira mão, mostrando um pedacinho de música nova. No meio-dia, adoro essa. Você quer falar um pouquinho dessa música? Essa música? São sua? Sim, sim. É um disco que vai ter dez faixas, todas compostas por mim. Pode ser que entre alguma coisa ainda diferente, mas eu estou nesse processo de um ano compondo esse trabalho. Essa música se chama Luas para Tantas Faces. Inclusive, hoje, no show de hoje que eu apresento, no Sonora Local, eu vou cantar algumas dessas músicas no novo disco pela primeira vez. De uma maneira mais simples do que vai estar no CD, claro. Mas é uma maneira de o público ter acesso a essa música ainda num processo bem bruto. E essa é uma das músicas que vai estar lá. E quanto ao Sonora Local? É a terceira, né? A gente começou com a Anne. Sim. Sexta-feira passada veio a Kelly. Essa sexta é você. Conta um pouquinho como que é, como que você idealizou, como é que você trouxe para Manaus. Eu mesma estou há um pouco mais de um ano sem fazer show, porque eu estava mais focada nessa produção mesmo do meu álbum novo. Mas as pessoas estão sempre perguntando, Ah, quando vai ter show? E o Local Host é um espaço bem interessante, que eu já tinha ido em vários eventos lá. E os proprietários falaram, Pô, vamos fazer alguma coisa junto aqui já faz um tempo. Eu falei, olha, eu estou chegando no momento, então, que o trabalho está maduro. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa aí. Então, eu pensei... Na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa que estivesse ligado à música e que o público pudesse participar perguntando, dialogando com o artista sobre o processo dele, sobre a obra dele. Então, eu tive... Deu vontade de pôr em prática essa ideia. E aí, como eu sou dessas, eu chamei só as mulheres num primeiro momento para compor essa primeira temporadinha, assim. Que a gente não sabe ainda se vai... Como eu vou estar envolvida com o lançamento do meu disco, ainda a finalização. Mas eu espero poder convidar outras pessoas ainda dentro desse projeto sonorolocal para trocarem essa ideia. As primeiras duas edições foram muito legais porque realmente é um espaço pequeno, mas super aconchegante, que tem um bar que você pode tomar uma cerveja e ouvir as músicas em um estado muito bruto, muito íntimo com o artista. E ainda tem uns espaços em que tem sempre uma mediadora. Tem sempre alguém para puxar. Isso que é perguntar como é que é. O público chega, faz a pergunta. Então, o artista separa o show dele em alguns blocos e aí a gente convida um mediador, uma mediadora. Nessa sexta-feira vai ser a Carolina Bertolini, que é uma estudante do curso de música da UEA e também pesquisadora. Está fazendo um projeto bem interessante, fazendo uma pesquisa sobre a música amazonense. E ela puxa ali, nesses intervalos, ela puxa o debate, perguntando alguma coisa que ela formulou antes, mas ela também joga para o público para ele ter a oportunidade de trocar essa ideia. O público sempre tem curiosidade, sempre gosta de estar perto do artista que ela admira. Ah, tem sido muito interessante. Com a Anne foi muito bacana, com a Kelly foi sensacional. Ela explicando de onde vem a ideia das músicas dela, ela falando que até no ônibus, se o ônibus está lá fazendo um barulho, ela está antenada no que está rolando ali em termos da música, das notas. Ela é incrível. A gente conversou muito, a gente mostrou um pedacinho do clipe que rolou. Sim, e tem mostrado também, o projeto tem mostrado como são só mulheres, vão ser quatro edições. Tipo, a Anne já mostrou a que veio, a Kelly, quer dizer, uma galera que tem um conteúdo profundo, que tem muita propriedade sobre o que está fazendo, tem muita coerência sobre o que está fazendo, e que muitas vezes o público não tem noção do trabalho que é, do desprendimento que é para chegar no trabalho final. Eu sou fã de todas vocês. Sou fã. Inclusive, pegando essa deixa, quando é que você vem cantar aqui para a gente, mulher? Vamos, olha, agora no final de julho, início de julho, esse trabalho já vai estar mais maduro, eu quero vir para apresentar música nova. Traz aqui para a gente, por favor. Eu sempre venho, então vai vir aqui com música nova. Por favor, assim, o público sempre pede, assim, vamos tentar, vamos tentar, dessa vez, por favor. Tá ok. Tá certo? Pode deixar. Então eu quero que você faça o convite você mesma para o meu público sobre o que rola agora, então. Hoje, sexta-feira, dia 26, a partir das 20 horas, lá no Local Roster Romanos, que fica na rua Dona Libânia 215, bem próximo ao Largo de São Sebastião, eu, Elisa Maia, estarei apresentando músicas novas que vão estar no meu próximo álbum, e músicas também do meu EP, lançado em 2013, acompanhado do guitarrista Neil Armstrong Jr., e também com alguns elementos eletrônicos, vai ser moderninho, vai ser bacana, a partir das 20 horas. Chega lá, é uma ótima oportunidade para você conhecer um espaço novo, num ambiente super agradável, no centro, fácil de chegar, termina cedo, então dá para também voltar para a casa de ônibus, todo mundo convidado. Muito obrigada, viu, Elisa? Sempre um prazer, e eu vou ficar te esperando, hein? Ótimo, pode deixar. Meu público também, por favor. Pode deixar. Porque agora eu vou conversar com uma outra mulher aí de negócios, né? Fim de semana, coisa boa, né, gente? Chegando, para a gente descansar, para a gente curtir, e o curioso é que para aquelas pessoas que fazem dieta, muitas vezes é o momento de liberar o apetite, né? E a gente tem dica, poder juntar gastronomia de qualidade, criatividade e arte, feita à mão, isso mesmo. Tudo isso você vai poder conferir na Florarte amanhã. E quem fala é a coordenadora, idealizadora do evento, Isis Rebelo. Seja bem-vinda mais uma vez, Isis, ao Meio de em Revista. Obrigada, Bia, mais uma vez pela oportunidade. É a terceira edição, né? Isso mesmo, a terceira edição. A segunda edição foi enquanto vocês estavam nessa fase de transição, né? Eu estava de um pouquinho de férias, né? Digamos assim. É, verdade. Então, assim, a terceira edição vai acontecer agora no domingo, a partir das 14 horas, no Frankfurt Shopperia. Ele fica na Rua Pouada, no Parque 10, número 344. O acesso é bem tranquilo, a gente tem praça de alimentação, tem uma estrutura bem legal para receber os convidados. Mas para quem não conhece ainda, conta um pouquinho como nasceu o Projeto Florarte, como ele funciona. Então, o Projeto Florarte nasceu da vontade de a gente ter um espaço para estar mostrando o nosso trabalho. Então, assim, são 30 expositores entre gastronomia e artesanato. Todos eles da economia criativa. A maioria só trabalha com isso. Então, trabalha em feiras, trabalha pelas redes sociais e está sempre fechando vendas e negócios informalmente. Então, assim, são pessoas que estão se ajudando. A gente ajuda na divulgação um do outro, na venda um do outro. sempre indicando eles e tudo mais. Então, assim, é um projeto bem legal que, graças a Deus, está funcionando muito. Começou no passado, a gente veio aqui divulgar e está dando muito certo. O pessoal do Frankfurt comprou a ideia e, graças a Deus, a gente está com o apoio deles agora do local. Tem uma estrutura excelente para receber o público. A gente acabou de ver as fotos das edições anteriores. Então, justamente, isso que eu ia te perguntar como é que está a programação agora para a terceira edição? Vai ser lá no Frankfurt? Como é que vai ser? Isso. A terceira edição, como eu falei, é a partir das 14 horas, né? Ela vai até as 21. Então, assim, como é no Frankfurt, a gente vai ter também o Shopping do Frankfurt sendo comercializado. Então, é bem legal. Assim, é um programa para a família inteira, Bia. Você chega lá, tem a área do artesanato, da gastronomia, tem um shoppezinho. Então, assim, tem homem que não gosta de sair com a mulher para fazer compra, né? A mulher está ali comprando um artesanato. Ele fica ali tomando um shoppe. Exatamente. De leve. Comendo um churrasquinho, alguma coisa assim. Então, assim, a gastronomia está bem variada. Doces variados, tem bastante coisinha da terra, açaí, tacacá, essas coisas assim que todo mundo gosta, né? Falou em açaí, menina, falou comigo. Adoro açaí. Óbvio que o convite. E o fluido flor vai estar lá. Já é um outro segmento que eu queria que você falasse também. Um pouquinho para quem não conhece. Exato. Não poderia deixar de faltar. É a minha loja com a minha parceira Aline. A gente já está aí há mais de dois anos. Só nas redes sociais, contando aí com o apoio da divulgação dos amigos. E está dando bem certo. Inclusive, a gente resolveu trazer aqui um presentinho para você. Ah, adoro. Presente, gente. Tudo feito à mão, com muito carinho. Você que faz? É, eu e ela fazemos. Eu amo. Choca. Dei uma olhadinha no seu Instagram antes para ver. É, né? Meu estilo vintage de ser. Sim, sim. Esse é um duplo. Como que é? Um colarzinho duplo. Gente, fiz a festa agora. Olha que lindo, gente. Todos esses são feitos à mão. Nós mesmas compramos o material e fazemos. Galinácio, olha aí. Olha aí, que lindo. E a gente faz sobre encomenda. Então, assim, além das feiras que a gente participa, é só encomendar. Esse daqui já é e vem um menorzinho, um maiorzinho, né? Isso, um menorzinho, maiorzinho. E para quem quiser encomendar, quem quiser conferir, tem o Instagram da loja? O nosso Instagram é arroba fluidoflor e além do Instagram também tem o Facebook que é fluidoflor. Então, assim, pode entrar em contato comigo também ou com a Aline. O contato está lá no Instagram. Pode ser por direct, por WhatsApp, tudo a gente responde e faz do jeitinho que a pessoa quiser. Eu já vou aproveitar, deixo aqui para te fazer um convite. A gente tem aqui o nosso quadro Talentos da Terra e já que vocês são jovens, eu queria saber como que é o processo de criação, como é que vocês estão sempre ligadas em moda. Com certeza. É a Luana que está em contato contigo? Isso, a Luana. Então, fica em contato com a Luana que a gente quer fazer uma materinha lá. Perfeito. E você é um talento da terra e é uma gratificação recebê-la que amei. Vou fazer as fotos e dar todos os créditos lá porque eu gosto de mostrar para o meu público. Convite feito, a gente vai marcar. Perfeito. Luana, Talentos da Terra com a Isis e a Aline, né, tua parceira? Isis e a Aline. Beijo, Aline, também. Em breve você confere aqui no meio-dia. Obrigada. Perfeito. E sucesso. Obrigada. Agora a gente vai para o intervalinho rápido e a gente volta com mais giro cultural. Mas agora é a vez do swing invadir o meio de revista fino do samba. Vamos lá? Música. Música. Oba! Por ela se me der na telha Eu raspo a sobrancelha E paro de fumar Eu chamo o bode de ovelha Furo a orelha E vou me tatuar Eu viro fã de sertaneiro E marcar eu vejo o chão Que ela passar Eu faço abdominal E tomo gardenal Com a pó de guaraná Eu uso colão E faço balé Do 140 no carro de ré Eu vou pro Japão Com a ponta do pé Eu vou pro montanha Com a força da fé Eu bato palma Com uma das mãos Encontro o pilavro E com uma ligação Eu vendo meus órgãos E deixo pra ela O meu coração Faço o cachorro falar E papagaio latir O para que denunciar Capitão Nascimento Perdi pra sair O Zeca parar de beber O Alido parar de compor São Paulo, Unipau, Tietê Brasília deixa de caô E o que você duvidar Foi só que eu não é capaz Por ela só não deixa o samba Aí ela acha que é demais Faço o cachorro falar E papagaio latir O para que denunciar Capitão Nascimento Perdi pra sair O Zeca parar de beber O Alido parar de compor São Paulo, Unipau, Tietê Brasília deixa de caô E o que você duvidar Foi só que eu não é capaz Por ela só não deixa o samba Aí ela já quer demais Por ela se me der na telha Eu raspo a sobrancelha E paro de fumar Eu chamo o bote de ouveira Furo a orelha e vou me tatuar Eu viro fã de sertanejo Se marcar eu vejo o chão que ela passar Eu faço abdominal E tomo cardenal com a pote de garaná Eu uso o balão E faço balé Doce e quarenta no carro de ré Eu boto de Japão com a ponta do pé Eu boto montanha com a força da fé Eu bato com a mão com uma das mãos Encontro milagre com uma ligação Eu boto meus órgãos E deixo pra ela o meu coração Faço cachorro falar Na última segunda-feira agora Você que acompanha o meio-dia Você pode conferir aqui Que foi a comemoração do dia do abraço No mundo inteiro São realizadas ações Para favorecer o acolhimento aos outros Por meio do abraço E em Manaus Também vai acontecer Algo parecido Para celebrar a data especial O coordenador Ives Montefusco Veio aqui contar pra gente O que que vai rolar aqui em Manaus Seja bem-vindo Prazer conhecê-lo pessoalmente Muito obrigado, Bia Muito obrigado, pessoal A gente está muito feliz de estar aqui, né? Essa atividade de abraço O abraço grátis é uma coisa que acontece há muito tempo Nós temos 13 anos de atividade no mundo, né? Começou com um australiano Chamado Juan May Que estava voltando de Londres Para a Austrália sem dinheiro nenhum E ele resolveu pegar um cartaz E colocar assim Free Hugs, né? A partir do momento que ele colocou isso Foi buscando abraços As pessoas começaram a conhecer a história dele E ele conseguiu voltar a Sidney Quando ele voltou a Sidney Ele começou a fazer esse movimento de novo Do abraço grátis E começou a fazer com que as pessoas da cidade dele toda Também participassem Só que ali Houveram algumas intervenções O delegado e o prefeito da cidade Quiseram parar de alguma forma Não sei o que E ele conseguiu depois uma petição Com mais de 10 mil pessoas Para continuar com esse processo E segunda-feira passada Agora, esse é o início da semana, né? A gente falou sobre isso Até sobre os benefícios físicos Cientificamente comprovados A gente fez uma materinha, né? Foi, foi bem legal Foi muito legal Muito legal Muito bacana Muito legal Foi muito um prazer Que vocês tenham recebido a gente A gente ficou muito feliz E o que vai rolar nesse fim de semana? O que vocês estão programando? Bom, amanhã a gente se reúne lá no Largo de São Sebastião A partir das 9 horas E é importante que todo mundo chegue em 9 horas Com uma cartolina, um pincel Alguma coisa gráfica Para a gente fazer essa demonstração E vai ter um abraço grátis, assim, gigantesco A meta é fazer com que a gente levante o cartaz E vá ali em volta do teatro mesmo Ali pela área da Largo Pegar um pouco da proximidade ali do 10 de julho E quem sabe que se a gente conseguir uma grande meta Que a nossa ousadia de amanhã É abraçar o Teatro Amazonas Já tem gente confirmada lá Você fez, né? O evento no Facebook O pessoal já está comparecendo lá Já tem muita gente A gente tem ali uma movimentação muito boa E esse ano a gente tem ali O apoio do Engajamundo Do Ex-Lab Manaus Do Uncomon Do Caboclo do Bem Que são várias iniciativas De vários voluntários O Instituto Tibum Com a Mariana Leite também Eles já vieram aqui Ah, são uma maravilha, né? São várias pessoas, assim, que querem Ter esse prazer de também Doar o abraço Quando você dá um abraço Você recebe o seu, né? Então, assim, automaticamente É uma troca É uma energia boa Igual a minha parceira aqui Querida Consultora nossa, né? A psiquiatra Doutora Alessandra Ela falou Todos esses benefícios Que é encontro de coração Você libera Vai endorfina Você libera endorfina Ocitocina Que é uma coisa que cura Você sabia que nove segundos De abraço É capaz de curar você De uma dor de cabeça? Nossa, vou sair abraçada Adoro abraçar É uma coisa fantástica É bom, né? É, muito bom E a gente também falou Que tem gente que não gosta de abraçar E ela também explicou Cientificamente Porque Muito interessante É, porque tem essas nuances, né? Se você for observar bem O abraço é algo que é muito íntimo Então, quando você se permite um abraço Você entra no universo do Ela falou, inclusive, a doutora Que isso vem do nascimento Da primeira Do primeiro contato Do modo como é acolhido ali pela mãe Exatamente A forma da pessoa não Uma das explicações Para a pessoa não gostar do abraço Vem justamente do primeiro contato Com a mãe Não, minha mãe Eu acho que ela já me acolheu assim Já, já foi Porque já foi no abraço de urso Que até hoje a gente pega aí E dá abraço todo mundo É muito, muito, muito bom A gente tem algumas imagens Também de ações Sim Vamos dar uma olhadinha? Olha que legal Vocês conseguiram pegar Todas as fotos que a gente fez Esse foi um abraço grátis Que a gente promoveu Em 2015 Lá no Lab São Sebastião E foi muito bacana A gente tinha um grupo de jovens Era pequeno grupo de jovens Mas um fato curioso disso aí Foi que a gente conseguiu encontrar Um grupo de idosos Turistas da Alemanha Ai que legal E a gente estava com a placa E a gente ficou ali Será que a gente vai ou não vai Eles vieram curiosos Tirar foto E aí alguém leu assim Num alemão Num inglês meio alemão Free Hugs Aí foi uma coisa maravilhosa Os jovens abraçaram Sem problema de idioma Esses idosos Foi muito gratificante E eu fico pensando assim Quem são essas pessoas Esses jovens Porque é uma disponibilidade De doação ao outro Muito grande Que as vezes você tem Principalmente jovem Ah eu tenho que fazer isso Vou ficar na maquiagem Não vou ficar aqui Vendo um filminho e tudo E você vai pra doar esse abraço Quem são essas pessoas? Olha eu acredito muito Que a juventude ela tem mudado Sabe existe um grande Uma grande parcela dessa juventude Que quer a ação Quer fazer com que as coisas aconteçam Quer promover o bem Quer fazer uma atividade de doação Muito entrega O voluntariado em si Já é uma grande motivação Pro jovem Eu sinto que esses jovens Eles são praticamente Aquela turma que vai fazer A grande virada pro nosso país E aí um abraço Que é uma atitude muito simples Ela pode mudar um dia Se você tá ali Cabisbaixo Alguém chega E te dá um abraço Você já fica naquele clima Bem interessante E além dessa ação Que vai rolar amanhã Quem quiser fazer parte Desse projeto E tudo Como é que faz Pra entrar em contato Pra participar dessas ações Assim que vocês fazem Ao longo do ano Muito legal Sua pergunta Bia A gente tem ali Vários grupos Que tem várias causas E podem ser abraçadas Por esses jovens Então quem quiser saber Um pouco mais A gente vai estar Disponibilizando No evento do Facebook E também amanhã Alguns líderes dos grupos Vão poder responder Então vamos fazer o seguinte Vamos terminar A nossa entrevista Com um abraço Vamos A gente tem que Tem que terminar Com um grande abraço Obrigada por ter vindo Muito sucesso Nesse evento Que muitos abraços Sejam distribuídos Que a gente consiga Abraçar o teatro Claro, a gente tem que conseguir Nós temos uma meta aí De 150 pessoas Então só reforçando aí Pra não ficar nenhuma dúvida Amanhã Amanhã, 9 horas da manhã Do Lago e São Sebastião Leve sua cartolina E o seu pincel Pra gente poder fazer Essa ação funcionar muito bem Então tá certo Vamos sentar aqui de novo Bora Porque eu quero agradecer então Desejar muito sucesso aí Que muitos abraços venham E agora eu quero falar um pouquinho De uma das atrações musicals Que estão aí fazendo sucesso Até fora de Manaus Este ano O rock em Rio Vai acontecer Entre os dias 15 E 24 de setembro Mas aqui em Manaus Tem uma turma Que já está na expectativa Para o evento Conheça agora A banda amazonense Que vai tocar lá no palco De um dos maiores festivais De música da atualidade Quem nos mostra É o repórter Ibrahim Ossami Na bateria Rubem Jr Na guitarra Marcelo Neves Marcelo Lima No contrabaixo E no vocal Edu Molotchevski Apresentamos A Tudo Pelos Ares São 23 anos de estrada Em um repertório autoral Cheio de críticas sociais A banda amazonense Foi campeã na seletiva de pop rock Da Fundação Municipal de Cultura e Turismo De Manaus E vai se apresentar Em um dos maiores festivais De música do mundo Estou meio assustado ainda Com tudo isso É meio É uma surpresa E é um sonho também Nunca que Imaginar que fosse Tocar um dia No Rock in Rio A grande surpresa nossa É porque a gente é uma banda Underground E chegar Para tocar no festival desse É realmente surreal Depois de disputar Com 18 bandas locais A Tudo Pelos Ares Garantiu o passaporte Com direito Ao palco do Rock in Rio O vocalista Eduardo Molotchevski Estava na primeira edição do festival Que aconteceu lá em 1985 E agora você vai estar No palco Eduardo Qual é a sensação que te vem agora? É, Ibrahim É emoção pura Em 1985 Imagina o moleque 15 anos Assistindo As maiores bandas de rock Queen Estilice Iron Maiden Ozzy Osbourne Agora A gente poder tocar No mesmo festival Para mim é Indescritível O negócio Sensacional Vocês não sabiam Que seria o Rock in Rio Quando vocês participaram E depois que ficaram sabendo Como é que foi Foi um espanto Para vocês? É, a gente ficou sabendo Só na hora lá Que deram o resultado E Nossa Foi Para a gente É muito bom Participar De um evento Tão grande Desse Como que tem Uma visibilidade Tão grande Com o Rock in Rio E na competição Os músicos experientes Foram avaliados Por um grande ídolo deles O Paulo Miklos Estava lá Quer dizer Um cara Que a gente admira Desde moleque A gente ouve Titãs Uma super banda Rock nacional Entre as melhores E o cara Estava lá Julgando a gente Os ensaios Não param Toda a preparação É para encarar Um público De milhares De pessoas E deixar um recado Vai ter som Amazonense No Rock in Rio A gente espera Que a galera Ouça o nosso som Se envolva Com o nosso som Que tem letras Irreverentes E ao mesmo tempo Também tem músicas Com crítica social Assim De bastante impacto Pelo menos Para a gente aqui É o que a gente espera Esses meninos São queridíssimos Beijo para vocês Vocês sabem que eu e todo meio dia Nós somos fãs Sucesso sempre E não demorem A voltar aqui Por favor Agora a gente vai dar Uma paradinha Mas é bem rápido Na volta O nosso bate-papo Descontraído Com a atração de hoje Mais que agora Faz o samba Vamos lá Fino do samba Oba Se um dia Resolvesses me dar A promessa Do teu bem amar Juro eu faria Uma canção de luar Que me trouxesse O sentimento As lembranças Que a te deixei Eu juro Reconheço que errei Se um dia Se um dia Resolvesses me dar A promessa Do teu bem amar Juro eu faria Uma canção de luar Que me trouxesse O sentimento As lembranças Que a te deixei Eu juro Reconheço que errei Não há mal Que não se cure Amor Por favor Perdure Todo passado Do seu perdoar Daí então Minha canção de luar Me trará Felicidade Alegria E lealdade E lealdade Pra morar No teu sonhar Daí então Minha canção de luar Me tornará Feliz de verdade Me dará Faturidade Pra morar No teu sonhar Tu és o meu bem querer Meu universo de amor Quero sentir o teu carinho Pra exorcizar a minha dor Tu és o meu bem querer Meu universo de amor Quero sentir o teu carinho Pra exorcizar a minha dor Se um dia Se um dia Resolvesses me dar A promessa do teu bem amar Juro eu faria Uma canção de luar Que me trouxesse O sentimento As lembranças Que a te deixei Eu juro Reconheço que errei Não há mal Você quer fazer uma boa ação E ainda comer uma feijoada Bem gostosa Ouvindo uma boa música Nossa dica é a feijoada beneficente Amigos do Teleton Ele foi diagnosticado Com um tumor Próximo à artéria renal E toda a renda da feijoada Será em prol do tratamento Além da feijoada Terão sorteios No decorrer do evento Com vários brindes Tem Matheus e Daniel Banda Samba 20 Lúcio Flávio e Banda Todos abraçando Essa causa A feijoada será no próximo Domingo dia 4 de junho Então ainda tem tempo Pra você comprar O ingresso Entrar em contato Vai rolar lá no centro De convivência Madalena Arcidal A partir das 10 da manhã Mais informações É só ligar para o 992-429273 Uma boa dica Pra curtir com a família E ainda ajudar ao próximo Bom gente Dimensionar os estilos musicais Mais populares do Brasil O samba e o choro Assim manter viva a raiz Desses estilos E levar ao público Interpretações de qualidade Das obras dos grandes sambistas E chorões de todos os tempos Fino do samba Animando a nossa sexta-feira Sejam bem-vindos meninos Ao meio de revista Eu estava sentado ali Mas eu estava só Só curtindo Marinho Você vai se apresentando E aí vocês Consequentemente Vão se apresentando Me dá outro microfone Aqui Tem como Dar outro microfone Não? Então você passa aqui Por favor Programa ao vivo É assim A apresentadora Sempre deixa eles Em saia justa Boa tarde Esse é o grupo Fino do samba Que tem 4 anos De formação Fiz o Marinho Saúba Aqui no Joacate também E o pandeiro Douglas de Jesus No cavaco Nosso amigo Marcondes Alencar Marcondes Lá no Violão de sete cordas Nosso amigo Onércio Torres Tá faltando gente ainda? Isso Nossos amigos David Nogueira Que toca cavaquinho também Nosso maestro Claudio Nunes Toca violão E também Amigo Robson de Oliveira Que é De metais E como é que se deu O encontro de vocês? São 4 anos já juntos? A mesma formação? Isso foi uma ideia Do Zé Cator Que conversou com o David E deu a ideia De fazer um grupo Na época Lá no No fino da bossa Conversou com o David E aí o David Vamos fazer um grupo E tal E convidou Convidou o Douglas O Claudinho E demais Pra gente E tem como característica O grupo O samba de raiz E o resgate Dos grandes sambas Antológicos Dos grandes compositores Dos grandes artistas Como Noel Rosa Nelson Cavaquinho Candeira Enfim E trazendo também Pra atualidade As novas gerações Os grandes compositores Dos grandes compositores Também Um grande mestre Um grande mestre É complicado É complicado Tem CD gravado Pra sair Pra sair O Zeca Efraim Amazonas Que eu quero E eu quero mandar O próprio Dos grandes compositores Dos grandes compositores E aí Amém. Gente, Carrossel da Saudade, não tem como. Alguém aqui já tocou no Carrossel? Sim. Já? A gente sente falta Carrossel da Saudade grandes, né, grandes anos aí. É, não pode ficar, deixar, né. É, essa música, vem várias coisas assim, a minha produtora, na hora que vocês começaram, Carrossel da Saudade. Beleza. É muito bom. E como é que está a agenda de vocês, quem quiser acompanhar, como é que está? É, no próximo dia 2, na sexta-feira que vem, nós estaremos realizando um evento lá no Caboclo Amazônico, ali em frente do aeroporto Eduardo Gil, um evento que é em comemoração ao Dia das Mulheres. Nós vamos antecipar, ou o Dia das Mulheres, não, desculpa, o Dia dos Namorados. O Dia das Mulheres nós já... Já foi. Inclusive, a banda faz, o grupo faz aniversário no Dia das Mulheres. É por isso que a gente tem essa referência aqui. E vocês não largam o samba pelas mulheres ainda, né? Ainda tem isso. E vamos fazer esse evento no Dia dos Namorados, com a participação do Nicolas Júnior. Queridíssimo. Elas cantam samba, e desse garoto da nova geração, o Wendel Pinheiro. Todos já vieram aqui, é sempre um prazer recebê-los. Então, e nós, quem quiser participar do nosso evento, nós estamos trabalhando só com mesa, no evento de mesa, só nos procurar aqui no celular, 9119-3776, então, nosso amigo David, 9108-0669. Está passando aí na telinha. Isso. E ninguém com certeza... Esses que aí, podem entrar em contato com esses números aí que estão no vídeo. E CD? Tem saindo CD do forno agora, já? Não? Vocês já estão trabalhando para o próximo? Sim, nós estamos muito bem lembrados aí, nós estamos projetando, já catalogando as músicas novas. Inclusive, a gente fala para os amigos compositores daqui de Manaus, os nossos amigos compositores de samba, que é para nos procurar, porque a gente já está fazendo a audição, catalogando as músicas, selecionando as músicas para o nosso próximo CD. Olha, é um prazer recebê-los aqui, um abraço para os meninos que não puderam vir, né? Meio-dia sempre de portas abertas, é um prazer. Quando for para lançar o CD, vem aqui com a gente, para a gente sambar um pouquinho. Só uma lembrança também aqui, que no próximo dia 10 de junho, nós estaremos no Pagode do Coronel, um sábado a partir de 21 horas, vamos tocar com o Marquinho Arte Samba, que é um cara da Imperatriz e agora está no Império Serrano, é o nosso amigo Júlio César que está trazendo, juntamente com o Cláudio Sargento, no dia 10 de junho, lá no Pagode do Coronel. Inclusive, hoje também tem o Pagode do Coronel, sexta-feira, que o Gustavo... O Pagode do Coronel é famosão, né? É verdade, a sexta-feira é o ponte da cidade. Aham, muito obrigada, eu vou dar um tchau para o meu telespectador, ainda uma dica aqui, vocês... Agora eu quero sambar. Obrigado. Agora eu estou de pé, não tem como resistir. Gente, uma última dica do nosso Giro Cultural, amanhã é aniversário de 5 anos do programa de rádio, Samba na Madrugada, e a festa vai contar com várias atrações nacionais de Samba e Pagode. O evento acontece na quadra da Escola de Samba Aparecida, a partir das 9 da noite. Para mais informações, é só ligar no 991-470709. Então, haja Samba, né? Mas Samba é muito bom, então eu desejo muito Samba para você no fim de semana, muita alegria, aproveite, a gente fica por aqui e segunda-feira a gente está de volta para falar de saúde e bem-estar. Beijo no coração, tchau! 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 Tchau!